E pra mais um videozão aqui de Archeomiga aqui no canal, beleza? É o seguinte rapaziada, tamo aqui daquele jeito No último vídeo a gente finalizou né rapaziada, doma dos bichos básicos, tá? E finalmente conseguimos fazer a nossa primeira Unique Equible, rapaziada Olha só ela aqui, Unique Equible E é o seguinte, eu tive que domar outro bichinho na Turi Porque o nosso Golem, rapaziada, ele não bota ovo, por incrível que pareça Aí eu tive que domar esse Jilin aqui O Jilin Eruption é a mesma coisa do Golem, se não me engano Tá? Fêmeazinha bem baixinho, tá? Eu tive que domar ele só pra ele botar ovo pra mim Aí ele conseguiu botar, a maioria dos nossos bichos também estão guardados aqui, ó Beleza? Tá com muitos ovos aí, muito bom rapaziada E é o seguinte, eu tô fazendo em off aqui também, a nossa produção aqui, beleza? Já peguei mel pra caramba lá naquelas pedras do Androsarcus, né? Mineirando Estou fazendo muita Shark e Bolo, rapaziada Pra gente fazer o que? Pra gente fazer as nossas Boys Kibble Antes da gente mudar de base, eu não vou ficar aqui né rapaziada Pelo amor de Deus, é um lugar muito ruim, tá? Mas olha só, antes da gente mudar de base eu quero domar um Boys, tá? E eu pretendo domar um Macaco Tá? E pra isso eu preciso de três Boys Kibble, beleza? Eu consigo fazer uma, só que eu quero fazer as três de uma vez E tá faltando o que? Tá faltando Tá faltando Dois... Cinco bolinhos Cinco bolinhos, tá? Olha só, eu tô fazendo aqui, eu fiz uma panela aqui do lado, rapaziada Pra gente já começar a produção disso aqui Fiz até corante aqui, ó, um corante Azulzão, ciano, né? E olha só, pra fazer ele É bem fácil, só que eu tô tendo que lá na Redwood Pegar a Seiva, tá? Aí eu tô indo lá pegar a Seiva Assim quando eu usei aqueles canos, né? Pra extrair a Seiva da árvore Aí agora eu tô só esperando ela extrair mais, tá? Porque por enquanto tá vazio Beleza? Mas é o seguinte Por enquanto A gente vai finalizar os básicos hoje Domando o nosso loot Sabertuff Que é um único, tá? É um bicho único E a gente vai domar ele hoje E vai sair com ele hoje ainda, rapaziada Então vambora Daquele jeito Ele tá logo aqui embaixo, rapaziada Então ele tá bem pertinho, cara Muito bom É, se não me engano ele tá Embaixo da cachoeira aqui, rapaziada Vambora Eu ainda não vou revelar pra vocês Onde é que a gente vai mudar a base, tá? Mas vai ser um lugar muito melhor do que esse aqui, tá? Eu garanto Ele tá logo ali embaixo, rapaziada Ele tá logo dentro d'água aqui, ó Na cachoeira Então vamos descer aqui Ali ele, ali, ó Tá dentro d'água Vamos ver aqui Esse é um lugar muito bom assim E o mesmo tempo é muito ruim, né? Porque ninguém vai incomodar ele aqui E nem nós, né? Então vamos lá Ah, tem um trodão aqui também, né, velho? Oxi Ué, rapaziada O Sabertuff tá falando que é ele? É esse mesmo? Lucky Kibble Beta, loot, trodão Oxi, velho Que nada a ver, cara Ué, tá bom então Vamos ver o que a gente pode fazer aqui, então, cara Erramos, peraí Ué, rapaziada Eu não entendi nada Eu pensei que fosse um tigre No trodão Ah, eu não entendi mesmo nada Peraí Vamos esperar ele ficar quieto Ah, ele ficou andando, cara Mas muito nada a ver Eu pensei que fosse um tigre, cara Tá ali, né? Sabertuff, né? Procurei ali no Criator Deluxe E aí, ué Para de errar aí, ó Peraí, rapaziada Vamos descer Que é melhor, né? Aí, rapaziada Eu tô usando também esse trem aqui de pendurar Do Aberrante, né? Muito bom esse aqui Nossa, que tem um espaço da hora Que entra a cachoeira aqui Olha só, rapaziada Ele é igual ao nosso Deinônico E aí, ué Não vai tomar torpor, não? Ele é dourado, tá? O nosso Deinônico Ele também é um Omega Loot, tá? Esse aqui é um Beta, né? Mas ele também serve Para pegar com a Unique E aí, cara? Peraí Ah, e agora fica melhor Pronto Já vai cair já Não vai demorar muito, não É, se contar, né? Peraí, rapaziada Não fica quieto, cara Nossa, tem um espação aqui, cara Peraí Posso descer? Se eu puder descer Eu vou dar a herdada nele Posso Então vambora Deinônico Fica no passivo Vamos dar o Clubzinho Aqui, rapaziada Club Chegando nele Aqui, ó Take Sai fora Vambora, vambora, vambora No tapa, hein No tapa, hein Vambora Tome, tome Cara, eu pensei que fosse um Tigre, né? Mas tá bom Não tem importância não É o nosso primeiro Unique, rapaziada Claro, o nosso É, o nosso A gente tem o Grefinho Só que ele não põe o nosso Dom Então não conta Só deixa cair Caiu Pronto Ainda mais uma Fêmea, cara Então vai botar ovo, eu acho, hein Vambora Pronto Domou Ué Ué, o Lucky Keeble não é a Unique Keeble, velho? Não é? Não, rapaziada Então não é saque à toa, velho? Ah, não é, cara Eu acho que não Porra, que merda, hein? Ah, rapaziada Não tô perdendo tempo Então vamos continuar, então Vamos sair daqui Vamos Achar outro bicho Único pra nós Vambora Eu finalmente achei o Unique, rapaziada É o seguinte Os Lucky Keeble, rapaziada Eles só domam É, quando você mata um Boss God, tá? E dropa Lucky Keeble E você usa pra domar eles Aí os únicos, rapaziada São criaturas Do Ark mesmo Só que com variações de nomes, tá? E esse aqui no caso É o único do Rock Drake Básico, tá? É o Radiation, tá? É o nome dele, tá? Então muda o nome da criatura Então você não pesquisa por Rock Drake Você pesquisa por Radiation Beleza? Então vambora Ele tá logo aqui 103, né? Muito bom o macho Olha só ele aí Rapaziada, ele é invisível, né? Eita, já tá vindo atrás Ele é meio Prisma, né? Muito bonito Vamos tentar derrubar ele aqui agora Caiu Não, vai matar ele Pera aí Pronto, caiu Cara, olha o dano dessa flecha Rapaziada 40 mil Quase matei ele, cara Dá pra descer? Dá pra descer? Vamos domar ele aqui então Vambora, rapaziada Vai ser um único aqui Vambora, vambora Aqui No meio do caminho, rapaziada Isso Eu peguei até mais uma quest Uma quest de matar 100 Yendras, tá? A outra lá do Yenodon Nem terminei ainda, tá? Pronto, eu vou domar o nosso primeiro único, rapaziada Eu não sei se eu vou conseguir fazer a cela dele Porque faz a Do Rock Drake normal E a do Rock Drake normal Precisa Do Da gema, tá? Não sei se eu vou ter Olha só Agora pelo menos nós sabemos sobre os Unix, né? Nossa, eu tive que estudar pra caramba aqui Só pra aprender mesmo dos Luck Só que é diferente Tá, então vamos lá Aí os Unix também tem a versão Basic, Beta E por aí vai, tá? Ou um Dodor Hacks aqui Dodor Hacks dentro d'água, rapaziada Isso Vou matar ele, rapaziada Ele faraquinha, level baixo Dá pra matar, ó Vamos ver Bicho dentro d'água, cara Aí, tá vendo, rapaziada? Esse aqui também é um Luck É um Essence, ó Só que esse que usa é o Boss normal A Boss Kiba normal, né? Aí, ó Você não consegue atirar Batendo ele de primeira Só que vai chegar uma hora Que você vai conseguir, ó Fica vendo Fica vendo Aí, foi Pronto Beleza Aí de quebra ele dropa aqui ainda Essência, olha só Só você vir aqui e pegar, ó Essência de Dodor Hacks Ah, ele dropou uma espada, velho Top, hein? Eles vão botar ela pra base agora Vambora Tá, vamos vir aqui Aqui Tinha mudado, né? Aí, foi Base do Aston Vambora Aquele jeito, hein? Eu tô zerado de Dardot também, rapaziada E eu fiquei sabendo que ele brida, rapaziada Só que ele tem que brida com Outro Radiation, tá? E por enquanto eu só consegui fazer uma Porque é o meu Dilo, rapaziada Que eu domei Natura Ele demora muito pra botar o... Tá, rapaziada? Eu fiquei esperando muito pra fazer essa aqui E pronto Tá aí o miserável Radiation Olha só ele aí Ele fica todo Prasmático Que doideira Mas ok Vamos lá fazer essa linha dele Vamos ver se eu vou conseguir, né? Porque como eu falei Preciso dar gema Não sei se eu vou ter gema Eu tenho algumas aqui, né? Vamos ver Rock Drake Barionicas Barionicas Aqui é gema vermelha Eu acho que não vou ter É Red gem É, rapaziada Tomamos o nosso bichão Nosso primeiro unic Só que a gente vai conseguir montar nele, cara Mesma coisa que o nosso outro tech, tá? Eu não consegui fazer a cela dele Pelo menos nem vou conseguir por enquanto, beleza? Mas olha só Esse aqui é muito da hora A gente pegou um status bem interessante Esse aqui é o básico ainda, tá, rapaziada? Olha só que pique, hein? A gente tem muito peso E é isso aí, então, rapaziada Valeu Os unicos são uma mistura de dois, né? Olha só No caso dele aqui É volátil E reactive, tá? Então ele mistura os dois em um, tá? Então é isso aí Espero de verdade que tenham gostado do vídeo, tá, rapaziada? Eu acho que a gente não vai conseguir ter a cela bom cedo, né? Porque, como eu falei Eu tô sem a gema Eu não sei nem onde pegar Beleza? Mas é isso aí Valeu, falou E tchau